Gostaria, a todos que tivessem a folha, nós fazermos esta oração por Albertina. Depois da leitura vem uma pequena oração. A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, com rigor e unidade de Jesus, nos suplicando por esta Vossa família, aqui presente nesta festa de 100 anos de Dona Albertina. Abençoa-a, santa e vitória, com todas as graças e bênçãos do céu, que a Vossa presença, então, se faça presente nos caminhos desta família. Tu que és o caminho, a verdade e a vida, amém. Agora, é uma oração que os primeiros que vão fazer são os dois filhos. Depois, os netos, a segunda oração. A terceira oração, os bisnetos, se preparem, bis. Não é? Não dê vexame, hein? E depois, os convidados familiares, os presentes, né? Os filhos em primeiro lugar. Para que mamãe que nos criou e faz hoje 100 anos de vida, seja sempre um exemplo de coragem, de força e de dedicação para nós, seus filhos. Dizemos ao Senhor. Todos. Senhor, escutai a nossa peça. Os netos. Bem devagarinho e bem alto Vamos fazer que nem os netos Foi uma carroça que cada roda Pelo amor de Deus Vamos nos unir Agora duas Para que nossa bisavó Ao celebrar os 100 anos de vida Nos mostre que a vida é bela É bela quando nós nos amamos E fazemos o bem Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Agora os convidados e familiares Que o nome de Deus abençoe esta família E em especial a Dona Bertina Em seu centenário de vida Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Agora é o Frei Sérgio que sou eu mesmo Você nem sabe quem eu sou A igreja Porciúncula a qual eu pertenço E esta comunidade, esse prédio E muitos que estão aqui frequentam A família E todos os parentes Assim como os convidados de perto E de longe E tem gente de longe Que né Até da onde? São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Santa Maria Magdalena E todos os estrangeiros do Brasil Todos os presentes de longe De perto Na festa dos 100 anos De Dona Albertina Recebam Todas as graças e bênçãos De vida longa Isso é pra nós De vida longa Mas com Saúde E alegrias Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Agora na última página Está demorando né Tem gente que está de olho No cheiro da comida Nós vamos fazer essa belíssima oração Escrita há 800 anos A oração da paz Nós precisamos de paz Paz Para o país Para o Rio de Janeiro Paz para a nossa família Paz Para cada um Quem tem paz Tem paciência É duro ter paciência né Paciência Vem de paz Paz É de Deus Quem perdeu a paciência Perdeu a paz Perdeu Deus Então vamos pedir A paciência A paz Para que Deus Esteja Em nós Eu gostaria De fazer Uma parte Da oração E vocês sempre Completasse As frases Senhor Fazei de mim Instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver erros Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure Mais consolar E ser consolado Compreender E ser compreendido Amar E ser amado Pois é dando E se recebe É perdoando E se é perdoado E é morrendo E se vive Para a vida eterna Amém Deus Pai Nos dê Sua benção Amém Deus Filho Nos conceda Vida longa Com saúde e paz Amém Deus Espírito Santo Nos abençoe E nos proteja Amém Esta pequenina oração Este momento É fundamental Se nós viéssemos aqui Fazer fotos Abraços Beijos Presentes Comer Beber E esquecêssemos De Deus Esqueceríamos O principal O principal É Deus Em primeiro lugar Em segundo lugar Quem? A Albertina Se não fosse por ela Ninguém estaria aqui agora Ninguém ia vir aqui Se não fosse ela Nunca esqueceram Nunca esquecer o principal Lembrando uma historinha Que vocês já conhecem Talvez nem todos Dizem Nunca esqueçam o principal Eu sei que tem crianças pequeninas Eu sei que tem crianças pequeninas por aí Tem grávida por aí Esperando Já o neném para março E tem pessoas idosos E tem pessoas idosos Jovens Uma senhora Com seu neném no colo Caminhava Pelo interior Pelo interior Passou Pérolas Diamantes Ouro E ela com seu nenenzinho E olhava Não pode pegar tudo E ela para Mas o tempo é curto O tempo é a vida O tempo é curto Pegue tudo E ela colocou o nenenzinho Para não atrapalhar ali No cantinho E foi pegando Pegando porque o tempo é curto E quanto mais ela pegava Mais ela queria Mais ela queria E aí a voz dizia A porta vai se fechar Um dia a porta se fecha Tem que sair Só não esqueça O principal E a porta começou A se fechar E ela com tudo aquilo Que ela pegou E agarrou Ela saiu correndo Antes que a porta Se fechasse Só esqueceu O principal O filho O amor Da vida dela Na nossa vida Nós agarramos Tantas coisas Tantas coisas Trabalhos Compromisso Bens Casas E às vezes esquecemos O principal Que é Deus O amor de Deus Porque um dia A porta Se fecha E o principal Hoje É a senhora Dona Albertina E trouxemos Que trouxemos aqui Em primeiro lugar É o nosso amor Com o amor De Deus O amor de Deus O amor de Deus